Então, o que você vai querer fazer no seu cabelo? Ai, eu tava pensando só em hidratar ele mesmo e cuidar dos cachos. Tá bom, pode deixar comigo. Tá. O que você tá fazendo com meu marido? Como assim, seu marido? Ele é meu marido, a gente tem mais de sete anos de relacionamento. Não mais, como assim sete anos de relacionamento? Faz um ano que eu e ele fica, ele me pediu em noivado já, mês passado. Como é que é? Why? Que eu vou te provar. Que? Ué, mas... Como assim? Ele disse pra mim que ia viajar esse final de semana. Viajar? Ele vai pra minha casa esse final de semana. Como assim pra sua casa? Ele passa meio de semana tudo aqui em casa. Então é aqui que ele fica? Sim. E final de semana ele fica na sua, né? Ele vai pagar caro. Ele tá traindo a gente, eu não acredito nisso. Mas eu tenho um plano. Boa ideia. A gente pode sacanear ele. Oi amor, cheguei. Oi. O que você tá fazendo aqui? Como assim? O que eu tô fazendo aqui? Ela vai te ver. Ela quem? A gente tá na nossa casa. Nossa casa? Sim, uai. Não, tá errado isso aqui, ué. Errado por quê, meu amor? Oi. O que essa mulher tá fazendo aqui? Tem que ligar. Oi amor. Oi amor. Onde você tá? Uai, eu tô em casa. Eu acabei de ver aqui em casa, você não tá, ué? Como assim? Eu fico em casa todo dia. Você tá aí dentro? Não, então eu tô voltando aí. Tá bom, tá bom. Oi amor. Oi amor, que bom que você chegou. Acabei de fazer o almoço agora. Hoje chegou, você tava onde? Ué, em casa. Ué, como assim? Eu vim aqui, você não tava aqui, ué? Eu acho que você tá ficando meio doida, amor. Eu tava bem aqui em casa. Vai, vai, vamos tentar. É amor, eu vou pegar essa comida, tá? Tá bom, amor. Oxe, o que você falou aí? Não, amor. Nada não, não. Nossa, não, amor. Nada não, amor. Eu sei que você perguntou em dar e seguir. Ai, não, não sei o que você gosta, não é? O quê? Nossa, não tô. Eu tô meio cansada. Eu acho que vou tomar um banho e dar uma descansada. Tá bom. Eu ia tá ficando meio doida o que você quis, viu? Oi, primo. Oi, prima. Você tá bem? Tô, e você? Eu tô ótima. Então, prima, eu queria muito te pedir um favor. Pode pedir. Sabe aquele meu noivo? Sei, lembro dele. Então, aconteceu umas coisas, assim, ele tá ficando com outra mulher, você acredita? Mentira. Juro pra você. Eu só queria tirar uma foto com você, só pra me passar um ciúme nele, posso? Pode. Nossa, primo, muito obrigada, de verdade, viu? De nada, qualquer coisa, só me pedir. Tá bom. E aí, amor, vamos ficar acordando, viu? Oi, amor. O que que é a nossa mãe entregada? Ah, oi, prazer. Prazer. O que que essa mulher tá fazendo aqui? Não, amor. Nossa, mãe entregada. A Larissa, sua mãe que ligou? Minha mãe? Oi, sua mãe. Sim, nem coisa dessa mulher. Bom, o jovem mente com ela, disse que ela tá grávida, e ela foi um pouco simpática, a gente conversou aqui. Grávida? É, amor. Você tá meio estranho, tem algum problema? Não, não é, mas eu dormi mal, não sei o que aconteceu, não. Ixi, mas ela tá tocando, não sei o que tá apanhado, dá uma foca à vontade. Tá bom, muito obrigada. O que você tá fazendo? O que é isso? Tá me dando a acabar com a minha vida? Como assim acabar com a sua vida? Você chega aqui na minha casa, que eu tô aqui pra ter com a minha mulher. Eu nem te conheço. Como assim você não me conhece? Esse filho é meu, é? Como assim, seu filho? Eu sou casada. Vou até te mostrar a foto. Olha aí. Uxi, como assim, velho? Uai, como assim, o quê? O que é que eu tô fazendo isso aqui? Não, 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 pior. Ei, tu fala. Não, não tem nada não, amor. Tu tomou isso, não? Eu não tenho que comprar assim a nada. Estranho o quê? Ó, pega o que tem que falar, não me dá mal, as combradas, vai lá, vai lá, vai. Oxe, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Sério? Você acha? Você não sabe aqui, não. Não tem nem ideia. Eu sabia que você tava falando alguma coisa, né? É claro que a gente tava falando alguma coisa, né? Você tava metendo galha, nós duas aqui fingindo. A gente tem cara de otária por acaso? Mas amor, não é isso que tá aparecendo, não. Deixa eu tentar explicar. O que que você tem pra explicar? Não fala. Você tava pegando, nós duas, é isso que você tem pra falar? Não, isso aí a gente já sabe, tá, meu querido? Mas você não falou que era casada? É, eu era casada. Na verdade, eu ia me encasar com você, né? Porque você tinha me pedido encasar mesmo. Mas não, já tá bom. Já, ó, pega essas coisas e vai embora. Não, não faz isso comigo, não. Não faz isso. Vou ficar onde? Se vira. Não quero saber. Na hora de pegar as duas, você sabe onde ficar, né? E falando isso, dá a chave do carro, que foi eu que paguei, né? Amor, meu carro. Seu carro? Não, você não gastou nenhum dinheiro com esse carro. Nem a gasolina você pagava. Não, amor, não queria meu carro, não. Minha chave. Tchau, vai embora. Quero ser que não.